Então, gente, dando continuidade à parte econômica da África, vamos falar um pouquinho também de extrativismo de recursos energéticos. Então, durante muito tempo, vocês sabem que a África foi explorada pelos europeus na época do imperialismo, desde aquela época de 1800, século XIX, que eles vêm explorando os diamantes, as riquezas, as pedras preciosas da África. Houve uma corrida desenfreada para repartir a África entre eles, as nações, para explorar ao máximo, mas não pensem vocês que hoje eles não continuam fazendo a mesma coisa, continuam explorando os recursos energéticos. São empresas multinacionais que vêm se instalar na África e que se instalam lá para utilizar mão de obra local, utilizar o espaço e explorar as riquezas que lá existem ainda, de recursos energéticos. Então, olhando para esse mapa da África aqui, são as riquezas do continente. Aqui são as áreas que estão circuladas, de azul, de vermelho e de verde. São as áreas que recebem investimentos estrangeiros para as indústrias se instalarem lá. Então, aqui, produção de petróleo e gás natural. Tem aqui na Argélia, na Líbia e algumas regiões aqui do litoral também. No Sudão do Sul e um pouquinho na República do Tchad. E essas aqui são as produções de petróleo e gás natural, onde eles colocam as refinarias e tal e instalam as suas indústrias ali. Produção mineral de outros recursos minerais. Aqui tem ouro, prata, ferro, cobre, zinco, manganês e aí por diante. Até diamante ainda nós possuímos lá. Essa região todinha desses branquinhos aqui, que se destacam entre os coloridos, são os diamantes. Até hoje eles exploram muito diamante e é um alvo bastante cobiçado. E a exploração florestal ainda existe também. A grande floresta do Congo aqui, que a gente já viu no início, que é a segunda maior do planeta, tropical do planeta. Então, nessa região aqui, também tem recursos da floresta que eles exploram. Algumas plantas, algumas raízes e alguns frutos também. E essa região aqui de vermelho, toda circundada, que é uma região bem grande, são esses recursos que eles extraem dessa região. A floresta, por sua vez, tem algumas partes que são preservadas. Aqui em Madagascar, por exemplo, está mais preservado, na região da Etiópia, no litoral aqui desse lado do Índico, uma pequena região do Quênia. São espaços que não se permite a exploração de recursos naturais. Ok? Então, sabendo disso, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho da indústria, se bem que já falei um pouco da indústria no início, quando falei da agropecuária. E aí vocês resolvam alguns exercícios referentes a isso que eu expliquei agora. Pra próxima semana, pra essa semana ainda a gente começar a fazer o comentário e as correções. Beleza? E do bloco anterior, do módulo anterior, vocês façam até a parte do rumo ao ensino médio. É a parte que é de testes. Beleza? Até mais. Beijo pra vocês.